Hey people, dale que dale, bora que bora, mais um videozão de Gran Turismo 1 Eu me chamo Jonathan, você está na Dead Machine, um canalzinho maroto voltado a eSports E estamos fazendo nossa série de Gran Turismo 1, emulado em um Poco F4 Esse game originalmente é do Play 1, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal Considere-se assistir até você curtir, porque o vídeo é deveras longo, mas está bacana E eu tenho quase certeza, não posso dar certeza de nada, de que você vai curtir, vai dar aquele likezão Vai compartilhar para um amigo e ainda vai se inscrever, porque você vai falar assim Que cara maneiro, que canal da hora, aprendi alguma coisa, evoluí como pessoa Nem que seja numa, entre aspas, besteirinha de jogo ou de corrida E eu não acho isso, mas tem pessoas que pensam assim Bora, vamos nessa Estamos aqui na nossa Stage R11, no sentido original Vocês viram ali o grid de largada Eu sou o quarto carro mais rápido Porém, dessa vez, normalmente eu mostro o tuning do carro Mas dessa vez eu não mostrei o tuning desse carro É um Lancer Evolution que eu equipei mesmo, não comprei ele de forma GT Já bem agressivo nesse começo Mas eu que equipei ele e eu mexi bastante no downforce dele Porque eu já sabia como era essa pista E eu deixei o downforce dele muito forte Ou seja, eu perdi bastante em reta, mas eu estou ganhando bastante em curva Principalmente porque a minha estratégia é tentar não derrapar muito Eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer Para poder levar os pneus Selec, tá já errei no começo Levar o pneu slick, né Pela aderência, mas fraquinho Até a décima quinta volta Que eu espero conseguir Mesmo chegando em fase crítica E para isso eu tenho que ser muito agressivo no começo Porque eu não posso deixar ninguém da distância de mim Porque eu não vou conseguir buscar nenhum desses carros aí Eles são muito mais fortes que eu Porém eu tenho mais cruz aqui Eles vão ver quem vai sair melhor aqui Já estou mandando ali o Suprazão para o espaço Tem nosso Nissan que está aqui No nosso X1 Sincero Ele é tração integral também Igual ao meu carro Então provavelmente já vai ser o segundo colocado, né Porque eu vou ganhar esses Skylines também Eu estou com mais ou menos 200kg mais leve só que esse carro da frente E ele tem mais ou menos 300 ou 400 HP de torque a mais que eu Ele é bem mais forte Principalmente em relação a peso e potência Meu carro Vocês vão ver aqui Eu vou tomar pau na reta de todo mundo Mas vamos compensar nas curvas Bom Vamos falar um pouquinho sobre a estratégia O traçado que eu vou fazer Esse comecinho aí está bem agitado Então vou dar uma atenção mais na corrida Que esse X1 está sem sério Passa bem Passa bem E agora ele não me busca mais Vamos embora Mas olha o que essa baguncinha fez com meus pneus Está verde claro Basicamente a minha estratégia vai ser Tentar virar na frente deles Por volta ali de 1,47 1,50 Quase toda a volta Né Lógico que a gente vai tentar buscar A melhor volta Mas vocês viram que eu quase rei na X1 De novo Essa X1 é meu terror Pelo menos Essas primeiras voltas Eu tenho que fazer ela direito Senão eu não vou conseguir terminar a corrida É simples Então eu já presumo que vai dar bom E como eu estava falando A estratégia do pneu Do carro e tudo mais Eu tenho que andar na frente deles A qualquer custo Então eu vou agressiva mesmo Vou pegar beira Vou fazer drift E seja o que Deus quiser Porque é uma pista que Não é tão longa assim Quanto o Grand Valley Grand Valley é gigantesco E ela também é um pouco mais Não é que ela é mais fácil É uma pista mais difícil de executar Só que Eu não tenho tantas bordas para errar Eu não tenho saídas Se eu errar e o máximo que vai acontecer Eu vou ficar parado Então Isso me Me dá uma certa segurança Vai digamos assim Bom E aí galera É Eu tinha Sugerido no último vídeo Que vocês deixassem alguma dica Ó Eu tenho um 46 E me dessem dicas E tudo mais De como eu vou fazer Eu vou fazer essa pista inteira Já nesse vídeo Com alguns cortes É claro Os trechos mais importantes Eu vou deixar rodando assim Em velocidade normal Que eu sei que é legal de ver Eu tenho que vocês pegarem o traçado Quando for fazer volta rápida Eu vou gravar a volta inteira Se não eu vou acelerar Ou eu vou ficar pulando Vocês não vão ver Todas as 30 voltas aqui não Porque também nem ia dar tempo Se eu não me engano Essa corrida demorou Uma hora Talvez Não sei Mas demorou Bastante Demora de veras Bom Mais uma vez A chinquenezinha Essa chinquene é facinha É só você Colocar uma quarta Para soltar mais ou menos a senha 110, 120 HP E depois dar mais um toquezinho No break Ou soltar o pé ali Se ele tiver com aderência Depois esse S É gostoso de fazer Fazendo um drift Assim Ganha bastante tempo De terceira Depois eu vou meter uma ali Por dentro de novo Gris com uma zebra Terceirinha também O carro está Muito confortável De guiar Ele está indicando bastante Ele não está dando Para zerado Está bem da hora Particularmente aqui Foi um dos melhores acertos Para a pista Que eu consegui fazer Em uns vídeos aqui Que eu mandei para vocês And Ou você vai fazer A volta A R11 Ou o contrário Com esse carro também Não sei Eu estou pensando Seriamente em fazer Algum carro Que eu ganhei daqui Que vocês vão ver no final Ou com o Viper O Viper Vai ser uma delícia Ou talvez até Não sei Até tiver ideia De fazer com Nosso rondinho Aquele nosso belezão O primeiro carro Que a gente Começou a correr Só que aí Eu ia dar uma equipada nele Mexendo nos meus vídeos De downforce E tudo mais E olha esse tempo 1,44 Verdade E poder deixar ele Mais chuchuzinho Não sei se ele aguenta Esse primeiro traçado Aquela primeira curva Tem que fazer Usando a parede Não tem como Depois Esse pequeno Final do primeiro trajeto Aí Segundo a terceiro Agora mais uma vez Eu vou usar a parede De terceirinha É o jeito mais rápido De correr essa pista Não adianta E essa curva aí Às vezes É mais fácil Ir pela parede Às vezes É mais fácil Ir brincando E olha a distância Que eu dei no segundo colocado Eu vou ser bem sincero Eu vou ser bem sincero com vocês Ontem eu tava Tipo assim Ah, vamos tentar fazer lá Corrida Vamos ver como é que é Só fazer um treino Aí eu startei Fiz com esse carro Tanto que eu nem gravei A tonagem dele Porque era só um teste Aí começou a dar bom Da bom Da bom Eu falei Mano, eu vou fazer esse vídeo aqui mesmo Porque Vocês podem ver no começo Foi mó bagunceiro Eu tava totalmente Despretencioso Eu tava pensando em Chutar o balde Mas Tá dando certo Vocês repararam que o carro Fica com fisca-alerta ali Não é Essa primeira Não, fisca-alerta não As luzes da pista Ele fica refletindo Mas Começou a dar bom Eu falei Opa, então eu vou embora Vamos correr assim mesmo E já era Eu vou demonstrar aqui Mais ou menos até a Décima volta, talvez Não sei E olha lá O murão de novo Deslizando De terceiro O carro sai um pouco Solta o pé de quarta Faz a primeira S Agora eu vou colocar Na terceira E por dentro Boa, de novo Terceirona Aqui dá pra fazer de segunda Que o carro entra bem Olha lá Fazendo drift Tranquilo Fácil, fácil, fácil Tem vários pedaços Dessa pista aqui Que é bem desenfiador Tem outros pedaços Que é bem tranquilo Eu terminei bem Se vocês pegarem O primeiro vídeo Que eu fiz Nessa pista aqui Com o carro GT Que se eu não me engano Foi o Byter Vocês vão ver a diferença De traçado na condução Não sei Quem foi mais rápido Se foi o Byter Se for esse carro Provavelmente foi o Byter Porque foi quase 200 HP a mais E o peso é muito similar Só a tração traseira Que é diferente Esse aqui é integral Mas Eu mudei muito o traçado Muito mesmo Esse carro realmente me surpreendeu Eu fiquei bastante feliz Com o trabalho que eu consegui fazer Se vocês tiverem curiosidade Para saber como é que eu deixei Ele dessa forma Deixei nos comentários Que talvez eu faça um vídeo Só sobre tunagem dele Como é que eu mexi No downforce O que eu fiz Qual foram as barras Estabilizadoras que eu usei Como é que eu mexi no damper Suspensão Etc e tal Bom, é isso aí galera Como é que vocês estão Achando aí do vídeo O que vocês acharam da série Principalmente para quem acompanhou Lá desde o comecinho Mano, dá o feedback de vocês aí Porque eu nem sei Quanto tempo de vídeo deu Mas foram vários e vários Vídeos anjos Sendo aqui outro ano Nossa Nos divertimos E tricamos bastante ideia E ainda falta uma corrida Para a gente se zerar 100% Olha lá Agora eu fiz a décima volta Vou deixar o vídeo mais acelerado Vocês vão notar o padrão no traçado Quase não novo E só a corzinha do pneu Que vai diminuindo 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 O som do carro Fica até engraçadinho assim Bom Quero muito, muito, muito Muito feedback de vocês Fiz a primeira ultrapassagem No retardatário Ali Nossa O Castorio Fiz a segunda ultrapassagem No penúltimo retardatário Também E vamos embora E metendo macha 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 Parece um mosquito Queria saber aqui Quem já fez essa pista Com que carro você fez Se você Tomou uma estratégia De frente da linha Eu pensei nessa estratégia Por ser só 30 voltas Né Essa é uma pista Relativamente mais curta Então Achei que ia dar bom Por enquanto Tá dando bom E aí A gente vai pra nossa Voltinha De ultrapassagem Do nosso Irmão Jam É por isso que eu tirei Do lento Pra vocês verem a diferença Que dá Na pilotagem E também No downforce E olha que Eu só tenho 100 cavalos a mais Que ele Porque ele é Um homem de tê E Toma já foi pra fora Já Coloquei de lado Ah ele vai me passar Não vai não Aqui é roxinho É team purple Cai fora Cai fora Fiz a ultrapassagem Aí meu irmão Jam E vamos que vamos Então Eu não sei Se eu vou Continuar fazendo Vídeos de desafio Do branquinho Um Ainda tem uma pista Pra fazer Que ela é o contrário Eu não sei Se eu vou Ir pro Gran Turismo 2 Ou se eu Pra quem não sabe Também E se você curte A gente faz vídeos Competitivos Sobre DFT E sobre Live Rift Sendo sincero Live Rift Tá bem parado Porque a galera Meio que tá Em stand by Tenebroso Porque O time começou A entrar de férias E trabalhar E tudo mais Então tá bem complicado A gente voltar Competitivamente Mais de vez em quando Ainda sai Uma gameplay Hanqueada For fun Que a galera Parou de competir Mas a habilidade Não sai Então fica bem bacana De curtir E se eu Do TFT Eu tô Expamando bastante Esse novo TFT Inclusive Tô querendo muito Fazer um vídeo Provavelmente Vou fazer o vídeo De entrada No ouro Né Do TFT Desse novo Prat Que tá Das músicas Que tá bem De tudo Eu tô gostando Demais Mas eu ainda tô Prata 2 Eu terminei Minha MD5 No TFT Se eu não me engano No Pronto 3 Eu tô subindo devagar Nesse Essa Essa season Eu pretendo Subir Bastante Mas vamos voltar Aqui ao Gran Turismo Se eu Pegar Todos os carros Que eu fiz aqui Que eu já passei De conteúdo E logicamente Mais coisas Daria pra fazer Um curso Meu jovem Um curso Sobre pilotagem Mas tá aqui Tudo grátis Tudo free Pra vocês Trocarem essa ideia Pra gente evoluir Lógico que eu também Aprendi pra caramba Com vocês Fazendo uma Retrospectiva Aqui A galera Ajudou bastante A questão do emulador Que era bem Nessa parte A questão de Os vídeos Estão melhorando Vocês estão vendo De gravação Tudo mais A evolução É mútua Pra ambos os lados Tanto Minha Pra vocês Tanto de vocês Pra mim No caso Vocês aprendem E é isso aí Venho aprendendo Bastante coisa Também sobre pilotagem Pra deixar vocês Sempre Na atualidade Por exemplo Essa pista Eu pesquisei Bastante Aquela Algum segundo Do terceiro trecho Pra poder Conduzir de forma Mais assertiva O carro E inclusive Foi por isso Que eu escolhi O Mitsubishi Lancer Porque seria um carro 4x4 leve Que ia me dar Uma boa estabilidade Eu montei Justamente Pensando nisso Pensando em fazer Uma corrida Com boas curvas Pensando em fazer Uma corrida estável E uma corrida Desde o começo Bem agressiva Porque as paredes Iam me ajudar De certa forma Igual na Nascar Racing Que é o O cara usou O truque Que a gente faz Aqui no videogame Pra ultrapassar Lá E os caras Até criaram Uma regra Uma lei Que não podia fazer isso Antes Depois que ele fez Antes não Eita nós Quase que eu saí aqui Vamos embora Fazer o nosso Último cotovelo De segundinha O pneu já está Crítico 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 Não vou entrar Não vou entrar Nessa volta Se eu não me engano Acho que eu entro Na próxima ainda Está aqui Para a última volta O último S Colocar uma terceirinha Talvez segunda Não vai destruir a mesma Vai dar aquela Cambiada Na zebra Essa parte da parede Sempre dá Essa travada Esses buracos Solar Vanco É muito ruim Todas as vezes Que eu peguei ali Acontece Não sei se é um Glitch Vai Talvez seja Última volta Para entrar nos boxes Que meu pneu Já não aguenta mais Vamos pesar Desafrindo aqui É de uma quarta Usa parede Solta o pé De quarta Vai passar quase que reto Cada um Driftzão Colocando por terceira Abrir a escasebra Por dentro Vai lá Fora Volta Terceirinha Bora Acelera Vamos na parede de novo Valeu mais ou menos 50, 25 metros Colocamos uma terceira Para o carro não Distracionar Para o meio da pista Agora sim A gente vem aqui Por dentro Nessa beta Solta o pé Dá um break Faz um drifting Usa de terceira E sai fora Vambora 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 Acelera Lança Solta o pé Dá aquele break De quarta mesmo Não foi a melhor Shinkane de long Mas está bom Estou receoso Por causa do pneu De quinta Vamos colocar uma quartinha Aqui Uma curva meio aberta De terceira Que já engata em outra O volante nem distraciona Tira para a esquerda Ele fica lá na esquerda O tempo inteiro E vamos nessa Ah Não Não Vou terminar Vamos fazer esse Cotovelão aqui Dentro do túnel Oi Caramba Que duff Ultima terceira Solta o pé Vamos de terceira também Agora sim Nosso último cotovelo Para a direita De segundinha Acho que o mais Baixa dessa pista Redução Acelera do fundo Vamos colocar uma quinta Aqui Fazer o último Mini S Passando em cima da zebra Vambora Acelera Fazer o C Último C Carretas box Isso aí Tem mais Isso aí Isso aí Fazer um live corte aqui E a gente volta logo mais Voltei Já estamos aqui na Décima oitava volta Vamos fazer uma Volta rápida Que eu vi que o carro Estava me respondendo bem Então vamos acelerar Vamos ver como é que a gente consegue Fazer essa voltinha Abrimos a volta Pisando fundo Um setenta e sete Quase na máxima do carro Um setenta e nove Um oitenta Oitenta e um Oitenta e dois É a máxima dele Pra quem não sabe Eu Vou fazer uma de quarta Soltei Ó que traçado bonito Terceirinha Bora Fazendo a curva longe Aí Solta o pé Quase que eu bati De segunda Pisar fundo Vai 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 Isso Bom Primeiro trecho no padrão Sem mistério Terceirinha Vamos fazer essa curva de boa Vamos ver onde eu consigo Baixar esse tempo Joguei por dentro Bati ali na parede Dá pra baixar esse tempo ainda Não vai ser o melhor De terceirinha Eu fiz bem essa Ó que linda Essa curva hein Pra quem é esse clica antigo Sabe que Já até troquei ideia Sobre essa curva com vocês Fiz a chinkane muito bem A mais ou menos 120 por hora Aí aquele brequezão Que eu falei pra vocês Que o carro já entra na curva Bonito De terceira Passando com as duas rodas Ficamos de duas rodas ali Praticamente Terceirinha Fazendo esse C pra dentro Vamos embora Pisando fundo Vamos ir pra terceira parte Da pista já Naquele cotovelo do túnel Brecamos Segundona Não Matei terceira Segundona Pra ganhar força Matei terceira Agora sim Pra esquerda De terceira novamente Vai dar um toquezinho Na parede Eu vou sair Forte Bora Aquele brequezão Carro saiu Daquele drift De segunda Caramba Impressionante Não tem como Essa volta ser A minha melhor volta Eu cometi bastante erro Ainda Teve voltas aí Que vocês vão ver Que eu fiz melhor Que essa Mas O que conta É sempre o conjunto E aqui A gente vai sair Na reta Já com Toquei de novo Na parede Com 37 Caramba Dá pra baixar Muito esse tempo Com esse carro Muito mesmo Fiz um 43 303 Já vou adiantar Pra vocês Que essa é a minha Melhor Marca Nessa pista Eu até consigo Fazer de novo Um 44 Mas Um 43 Eu não vou conseguir tirar E vocês podem ver Que os trechos Tem trecho Que eu faço melhor Do que eu fiz Na volta rápida Vai entender É que o conjunto Da obra Não foi Não foi bem executado Mas tipo Se eu for pensar Só em pequenos trechos Eu sei Que eu fui melhor Tipo Nessa primeira curva Antes de Fazer esse Esse aí Esse aí Pra mim Foi talvez Mais rápido Que o outro Mas E agora A Shinkane Essa Shinkane Também foi melhor Que a outra Eu tava tentando Bater o tempo Aí de novo Mas eu acho Que eu vou errar Agora Nessa curva Soltei o pé Ele entrou demais Tu viu Perdi velocidade Ele tem que acertar Cravado o timing Senão ele não Entra bonitinho 20 voltas Voltas Só 10 Para o feio Já passei Todos os retardatários Ou seja Dei uma volta No segundo colocado É praticamente Impossível Eu perder essa corrida Não tem nem como Não é nem lance de zica Nem nada É que realmente Eu tô muito na frente Pensar que uma volta A minha É um 43 Cara Eu tenho que Bater Rodar Rodar de novo E entrar no pit Pro cara me passar Só pro cara Não passar A volta Que eu dei nele Então tipo assim Eu tô tirando Muito tempo Da galera Eu acho Que eles devem Tá rodando aí Em volta de Uns 50 Uns 55 Não sei Porque Pra fazer Essas somas Aí eu Cara Eu tô muito rápido Olha lá Fiz um 44 De novo Agora aqui Vamos pular Pra nosso Nossa Volta Pro segundo colocado Ah não Agora que eu tô Dando a volta No segundo colocado É Eu adiantei Pra vocês Já É o Nismo Aí o Skyline Na nossa frente Já colocamos Por dentro E der Que ele chega Pra lá Violento E sai fora Meu irmão Sai fora Mas ele não vai Deixar barato Não Ele vai voltar No carro dele Uma sorte Que meu Aqui ele andou Pra caramba Quando eu tô vendo O NPC Eles andam Pra caramba Ele vai jogar Por dentro E vai me bater Quis jogar Por dentro E meteu O louco É impossível Ele passar Desse jeito Se eu tento Fazer aquilo Eu fico Travado na parede Bem feito Errou Olha lá Para o Kai Tomei mais um X Ele tá violentíssimo Só esse pedaço aqui Vai rolar até Vídeozinho curto Shards Porque esse Skyline aí Deu trabalho Meus amigos Vou ganhar dele agora Na cruz Vou jogar por dentro Colocar na terceira Belisquei Passei Oi Ainda não ganhei ele Caramba Que da hora Deu uma certa emoção Aí eu tava quase Dormindo já na pista Como eu tava falando Pra vocês Porque eu tava muito na frente Mas deu uma emoção Aí ele chegar nesse cara Aí de novo Ele tá Não quer deixar Dar uma volta nele não Mas vai sim Ele não tem que querer nada Quem manda aqui sou eu Aqui ó Por dentro Agora eu vou passar Vou botar a guirapan nele From Guirapan Pra quem tem Mais de 27 anos Sabe o que é um guirapan Vai lembrar do comercial Soltando o pé Fazendo aquele drift De terceira De segundo e vai baixo Chegando bem Próximo já Das finalíssimas Da corrida Já tamo aí Com 38 minutos De prova Virando ele sempre Um 46 Um 47 Um 45 Tô nessa média Fazendo a pista Da forma mais tranquila Possível Não tô mais agressivando Só mantendo tempo Ainda tô pegando Umas certas minúcias Do carro Principalmente Quando o pneu Tá ficando mais Menos aderente Na verdade Vai falar Mais gasto Mas menos aderente E aqui Já vamos pra nossa Volta Segunda vez Já que eu tô passando Nosso querido Amado irmão Gêmeo Que ele tá Passando um sufoco Tá passando mal Você tá maluco Então nesse momento Eu já passei O último colocado Duas ou três vezes Perdi até as contas Já O penúltimo Duas ou Duas vezes Ou três E o terceiro colocado Duas vezes Isso é certeza Aqui Nessa volta Eu vou Acabei de fazer Um quarenta e oito Né O pneu já tá Bem gasto E eu vou tentar Vou mostrar pra vocês Como é que faz Uma pista clean Né Sem bater na parede Perco bastante tempo Mas dá pra fazer Fica vendo É o jeito que eles fazem Provavelmente E que se eu fosse fazer Eu ia tomar na cara Porque eu acho Que eu vou rodar Um cinquenta Pra mais Não usei a parede Ali naquele primeiro trecho Que me faz perder Bastante tempo De novo Não usei a parede Nesse trecho Tive que fazer de segunda Aí agora Eu tenho que acertar Essa curva aí Que essa curva É tenebrosa Vou colocar aquela Terceirinha Saindo Fazendo drift Tive que driftar ali Senão eu Ia distracionar Ia distracionar Ia tocar na parede Ia perder o propósito Né Que eu fazer um vídeo Como se fosse Na vida real Sem bater Pelo menos Pra essa volta Viesma sete Volta de boa Colocamos a terceira Briscamos a zebra Derrapamos O carro tá derrapando Quase que sozinho Já Tá osso Segura aí E vamos nessa Pisando no fundo Pé embaixo Grame Turismo Um The best of the world The primeiro Sin Racer E Nossa Colocamos uma segundinha Ali pra não ir pra parede Controlam bem o carro Agora hein Agora sim Uma coisa por dentro De boa E aí guisada O que você tá achando Dessa volta aqui hein Sem tocar em nada Sem barbeiragem Na pontinha dos dedos Já como se estivesse ganhando Só pro público aplaudir E a galera vai loucura 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 O último S Pra fazer aquela Voltinha Lisa Beautiful Vamos ver quanto que a gente vai virar Dei uma Trinca Tocadinha ali na parede De leve Fizemos ó Um Cinquenta e Três Meu amigo Cinquenta e Cinquenta e Três Quatro Cinquenta e Aí eu cortei o vídeo Pra última volta Na ponta dos dedos Acabamos de fazer um Quarenta e Nove Vamos nessa Usar aquela paredona Que eu não tô Nem aí Tô de saco Cheio Já ó Fiz cinquenta e Três Minus de prova Quase uma hora Falei pra vocês Pneu full Amarelo Só quero saber de terminar O pneu não vai estourar mesmo Então vambora Vou até chegar Driftando aí Tô nem aí Força Força Lancer Força Esse Lancer é um Geração Quatro Se eu não me engano Vou me corrigir Depois Se eu tiver Enganado Vocês podem comentar Aí também Esse Lancer Nossa Que Drifit Que coisa Bonita Vamos fazer Nossa Cinquenta Esse Lancer Foi um dos meus Melhores acertos De carro Pra essa pista Inclusive Pra quem já é Antigo aí no canal Sabe que eu Odeio Essa pista Mentira Odeio é uma palavra Muito forte Mas eu tenho Bastante dificuldade De correr nela E com esse carrinho Aqui foi bem tranquilo Eu fiz Na marotagem Eu tô até Menos preocupado Com a outra Eu tava chorando Já Em Gran Vale Eu tava chorando Nossa Eu vou ter que fazer Aquela pista Não sei o que Na minha cabeça Mas foi bem suave Bem tranquilo Eu tô até pensando Em me desafiar Mais Pra fazer ela No modo reverso Que é o modo Que eu mais Tenho dificuldade Mas vai ser A última pista Também Eu espero Que vocês tenham Curtido Demais Desse vídeo Desse vídeo Porque me deu De veras Trabalhones Principalmente Chegar nesse ponto Do jogo Do jeito Que eu cheguei Eu espero Que vocês tenham Pegado bastante Diquinhas De condução Bastante Diquinhas De vida Mesmo E eu tenho Agregado Em alguma coisa Na vida De vocês De verdade De coração Eu faço Daqui Pra todo mundo Evoluir Pelo menos Pra quem me assiste E olha lá Na pontinha dos dedos De um lado Pro outro É ele O Stringari De Lancer Evolution Furnition 54 minutos 25 segundos 210 décimos Com a Best Lap Em 1.43 O grid ficou ali Com o Castrol Supra Em terceiro E o Lancer Em quarto E ficou O acorde Ficou lá Por último Tadinho Daquele acorde Vamos lá Bateu O Best Lap Né Aquele Printzão Da melhor volta Vamos ver Nossos créditos Credo 150 mil Eu gastei Quase 200 Conto nesse carro Mas tá bom 2.42 Dá pra terminar O game suave Vamos ver O carro que a gente ganhou Estamos aí Com quase tudo Douradinho Bonitinho Quase no 100% 99.8 Digamos assim Vamos lá Pra nossa garagem Ver nosso carro 170 dias Importante Ressaltar isso Porque eu não Dei reset YOLO Silva LM Edition Não sei se eu vou fazer com ele Ele é bonito Valeria a pena Enfim Eu já falei pra vocês Essa dúvida Vamos ficar na expectativa Muito obrigado Por terem assistido Até aqui Forte abraço Não esquece de curtir Compartilhar Pra aquele brother E se inscrever no canal Tamo junto Minha galera Abraço Fui Tchau Tchau Tchau